não dá mais não vai 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 é a nossa realidade é isso aí galera tudo bem meu nome é ugo tofanelli no vídeo de hoje eu e brunão vamos fazer downhill sem corrente vamos tentar descer a pista de dar o rio de arapongas sem a corrente e tentar zerar ela pelo menos da metade ali é muito estranho velho os dois arrancou as correntes tá na mão e nós vamos fazer um desafio vamos tentar descer da parte dos duplos até lá embaixo e vamos ver o resultado vou mostrar para vocês esse desafio já merece muito like comenta aí se você já fizeram algum teste desse comenta aí eu quero saber de vocês e comenta aí o resultado antes de você ver o vídeo em deu certo a gente vai conseguir fazer a pista inteira ou não vamos em vamos lá que hoje tem downhill sem corrente na pista de arapongas para vocês em vamos iniciar o teste aqui brunão quem que vai na frente eu vou na frente e depois brunão vai na frente vamos ver vamos lá brunão mano embala embala meu deus vai mano não dá não dá mais não vai 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 eu consegui vamos lá galera que sensação estranha de andar sem corrente hein você ameaça querer pedalar e a bicicleta não vai cara a pista duro que se diminuir a velocidade vai dar ruim hein vai que é e por enquanto tá correndo tudo bem a bicicleta tá indo ai meu deus eu vou confessar que foi até fácil e aí brunão e agora nós vamos fazer diferente eu vou te filmar eu vou te filmar eu não sei se já fizeram esse teste mas é estranho hein o fato o fato de você tá sem corrente normalmente quando acontece alguma coisa de errado acontece alguma coisa de errado a reação é o que é pedalar filho vê que vai faltar filho você pedala e você descendo principalmente numa pista que não é a sua que você não tá acostumado cara cara é estranho hein brunão você conseguiu emendar aqui consegui não eu consegui mano e eu vou fazer uma atrás do bruno agora tentar acompanhar ele né brunão seguinte hein agora eu vou tentar chegar perto de você eu quero ver hein vai 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 Fiquei pra trás, mano. Fui pedalar, mano. Ah, Bruno, não. Tá na frente. Morreu, morreu. Mano, é desse, véi. Mano, eu não vou conseguir pular, mano. Eu tô cometa. Eu tô cometa. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Não vai pedalar. Vai tá filmando, hein? Vamos ver, Felipe. E nós vamos tentar chegar perto de você, hein? Então vai. Vamos lá? Vamos. Galera, vamos ver o resultado, hein? Vou tentar descer atrás de um local aqui, só pampiando. E vamos ver o resultado que vai dar, né? O moleque anda pra caramba. Anda demais, hein? Galera, já deixa muito like aí, velho. Eu e o Brunão, agora o negócio ficou sério, hein, Brunão? Agora eu quero ver. O cara manda bem, tamo na pista dele e ele toca a corrente. Não, pode pedalar, hein? Galera, vamos lá, né? Vamos. Fih, vai empurrando com o pé, remando, o jeito que quiser. Parte. Depois do marinho já embala e grita a bike especial. Vamos lá? Pode ir? Biker! Olha lá, olha o jeito que ele embala, mano. Aí não vale, velho. Ele pedalou? Ah, pedalou ele não. Vai, filho. É a nossa realidade, filho. É a nossa realidade. Olha lá, já sumiu. Sumiu, mano. Ah, tô tentando buscar ele, mas não tem jeito, hein? Agora o trem embalou, moço. Vai, quer? Tô chegando. Sem corrente, guris. Cê abriu lá na curva, hein, velho? Qual curva? Depois do... Atrasei, hein? Ele passou a retina no Hack Garden lá, filho. Mandou bem, hein, velho? Galera. Cês viram, hein? Meteu um corte, emendou o pulão e largou eu. Mas se eu emendasse lá o pulão, ia chegar tão longe não. Ele mandou o pulo? Eu nem emendei. Ele mandou? É. Emendou, filho. Ele mandou o pulo? Nem emendei. Faltou uma roda. Mas você mandou. Mas foi, filho. É. Ah, então, velho. Galera, vai rolar um best trick no final do rolê agora. Eu e o Miguel. Dá um oi pra galera, Miguel. Olha! 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 E a gente vamos ver quem vai mandar a melhor manobra nessa rampa aqui. Comenta aí, hein? Quem foi que mandou a melhor manobra? Eu não sei o nome de todos, mas comenta a cor da bike aí. E se você souber o nome da manobra também. O Recruta. O Ipe. O Ipão. Fragosinho. Betinho. Que 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 isso? Quero que a gente morre. O Ipe. Meu Deus do céu! Galera Best Trick no final do rolê Comenta aí quem Mandou a melhor manobra Na opinião de vocês Tá na mão de vocês, a galera aí tá esperando Sentiu o ventinho O comentário, Jesus Mano É, eu acho que não era só você que quase me matou não Espero que vocês tenham gostado desse rolê Sem corrente Eu e o Brunão E até o Felipe aqui Local de Arapongas Entrou na rodada, mas tentou Chegar, perder, né Mas não dá, ele anda muito bem O moleque tá andando bem demais Mesmo sem pedalar Ele bem superior que a gente Espero que vocês tenham gostado desse rolê Já comenta aí O que que vocês acharam do rolê, né Brunão? Top, velho Já deixa o likezão Deixa o like que mereceu Eu acho que eu não vi ninguém ainda No YouTube aqui do Brasil Fazendo um rolê desse sem corrente Merece muito like Comenta aí se você já virou alguém ou não Comenta também se vocês já fizeram Algum teste desse É, tenta fazer e deixa nos comentários aí pra gente Marca a gente no Instagram também Que a gente vai ver Vamos lá Não esquece de se inscrever no canal Ativar o sininho pra não perder os próximos vídeos Vamos lá Ficou logo mais Até o rolê Pra galera Transcrição e Legendas por Quintena Coelho